Segunda discussão do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1, barra 2017. Altera a redação do artigo 201 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, referente ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Autoria Vereadores Valmir do Parque Minha Lua, Juarez Araújo, Sônia Patas da Amizade, Dr. Rodrigo Salomão e Arildo Batista. Projeto de discussão. Presidente, conforme nós já discutimos esse projeto, na tribuna, eu quero só fazer uma leitura aqui. Artigo 1 fica alterar a redação do artigo 201 da Lei 2.761, do 31 de março de 1990, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Município de Jacareí, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 201. O município criará o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, com a participação de entidade ligada ao setor, fim de apropriar em meio de incentivo ao produtores rural. Vamos já ler esse projeto lá na tribuna? Então, eu gostaria de contar com o voto de todos os vereadores. E esse projeto é do vereador Valmir, que estou falando, do Parque Minha Lua, João Areis Araújo, Sônia da Pátria da Amizade, Dr. Rodrigo Salomão e Arildo Batista, Partido dos Trabalhadores. Senhora Presidente, eu quero aqui também contribuir novamente com esse projeto e reforçar aqui o grito do trabalhador do campo, das pessoas que têm seus empreendimentos na área rural, em Jacareí, que é toda a área de expansão urbana, que, inclusive, os governos anteriores fizeram o quê? Tiraram a nomenclatura de área rural para colocar a área de expansão urbana para cobrar IPTU. Então, é brincadeira. E aí o que acontece? Eu quero reforçar aqui a respeito do quê? Que esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ele vai contribuir muito se for colocado em prática. E, nesse momento, eu até aqui parabenizo os autores do projeto, o vereador Valmir do Parque do Meia Lua, o vereador Juarez Araújo, a vereadora Sônia da Pátria da Amizade, o Dr. Rodrigo Salomão e até também aqui o vereador Arildo Batista. E me coloco à disposição também para colaborar dentro dessa frente. E pontuar algumas coisas aqui que, por exemplo, passam despercebidos, até mesmo pela população e pela administração, que é, por exemplo, a questão do roubo de animais. O roubo de animais que chegam caminhões à noite na área rural, colocam o animal dentro do caminhão e levam embora. E aí, de manhã, o proprietário levanta e fala, cadê meu gado? Então, isso é um caso sério, precisa ser discutido. A questão também do laticínio. Porque nós não temos hoje aqui um laticínio no município. E aí o produtor tem que fazer o quê? Levar o seu leite para fora. E aí, com tudo isso, acaba perdendo muito lucro. A questão também das estradas rurais. Que as estradas rurais precisam de manutenção. Nós temos aí hoje, eu não sei, acho que 70 estradas rurais no município que precisam ser contempladas. Então, isso também vai ser discutido aqui dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. A questão também do abate do gado. Porque hoje o investidor tem que fazer o quê? Ele tem que, primeiro, ter um caminhão ou alugar um caminhão, levar esse gado para fora, para outro município que tem abate, para ser abatido lá fora. Aí depois tem que pagar o quê? Um caminhão frigorífico para trazer esse animal de novo para o local. Enfim, é muito desgaste. É muito prejuízo que o investidor rural perde. E nós temos área em Jacareí, nós temos muita área rural que pode ser explorada e pode gerar economia para o nosso município. Uma outra questão também é a inseminação artificial. Temos que discutir isso para que possa incentivar os produtores, entre outras coisas. Então, fica aqui o meu apontamento com relação a esse projeto, que eu acredito que, se colocar em prática, vai ser muito bom para o nosso município. E, de antemão, quero aqui expressar já o meu voto favorável a esse projeto de emenda à lei orgânica do município. Projeto, continue a discussão. Senhora Presidente, eu também queria aqui expressar o meu voto favorável. Eu acho que é muito importante esse projeto que vai estar ajudando muito. Hoje, infelizmente, os nossos produtores rurais, as pessoas que moram no sítio, infelizmente, passam por uma crise muito grande. Aqui em Jacareí, nós temos aqui cerca de 330 quilômetros de estrada rural, a qual, infelizmente, essas estradas hoje estão intransitáveis. As dificuldades são muito grandes para essas pessoas que estão transitando. Eu acho que essa frente aqui vai poder ajudar muito, junto aos produtores rurais, junto aos trabalhadores rurais que vivem no sítio. Nós sabemos que, infelizmente, hoje a cidade está enchendo muito. Muitas pessoas que nasceram no sítio, que vivem a vida inteira, estão largando o campo e vindo para a cidade, porque, infelizmente, não têm condições nenhuma de trabalho, de estar fazendo o seu serviço. Por isso, eu queria expressar aqui, desde já, favorável a esse projeto aqui dos nobres vereadores. Projeto de continuidade de solução. Senhor e do presidente, gostaria aqui de justificar o meu voto favorável também. Gostaria de parabenizar, primeiro, a comunidade da zona rural por esse benefício. É muito merecedor, claro. E parabenizar também a todos os vereadores pelo voto de confiança, pelo apoio do voto favorável, mas parabenizar, em especial, os autores desse projeto, do qual eu também faço parte. O vereador Valmi do Parque Meia Lua, eu, Juarez Araújo, a Sônia da Pátria da Amizade, o doutor Rodrigo Salomão, vereador, e o vereador Arildo Batista. Com certeza, é uma ideia muito boa para ajudar aquela comunidade da zona rural. Portanto, desde já, antecipo aqui o meu voto favorável. É isso, o projeto. Senhora Presidente, eu também vou encaminhar o meu voto favorável, mas gostaria aqui de deixar registrado que nossa cidade tem um grande potencial agrícola. Somos produtores de flores, de leite, gado de corte, uma extensa área rural. Mas nós precisamos, isso eu tenho falado, que nós precisamos melhorar essa política de assistência à zona rural. Primeiro é oferecer mais assistência técnica, para que os nossos produtores fiquem no campo. Segundo, é que as nossas estradas rurais precisam ter uma manutenção mais periódica. Nós precisamos fazer com que os equipamentos que façam serviço sejam ampliados. Porque as estradas rurais, elas não servem apenas para o acesso de sitiantes, mas também para escoamento de produção. E a estrada, em má condição, o produtor não consegue escoar a sua produção e pode trazer grandes prejuízos à sua propriedade. Mas eu penso que esse projeto, ele é importante, desde que esse conselho passa a ter também efetividade. Nós precisamos fazer com que a zona rural faça adesão ao cooperativismo. Nós precisamos fazer com que os produtores rurais estejam mais articulados, para que possam discutir qual é o papel que a cidade tem, que o município tem, para dar assistência e fazer com que a nossa zona rural se expanda ainda mais do ponto de vista da produção. Aumentar a produção de leite, de hortaliças, de flores. Isso é fundamental para que a nossa cidade também receba no dia a dia os alimentos que são produzidos aqui na zona rural. Eu voto favorável ao projeto, já quero antecipar o meu voto e parabenizar os vereadores que o subscrevem pela brilhante iniciativa. Projeto continua em discussão? Não tem emenda, né? Não havendo mais vereadora a discutir, vamos passar para a votação da forma nominal. Como voto, o vereador Abner de Madureira. Favorável. Como voto, o vereador Aderbal Sodré. Favorável. Como voto, o vereador Arildo Batista. Favorável. Como voto, o vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Como voto, o vereador Juarez Araújo. Favorável. Como voto, a vereadora Lucimar Ponciano. Favorável. Como voto, o vereador Luiz Flávio. Favorável. Como voto, a vereadora Doutora Márcia. Favorável. Como voto, o vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Favorável. Como voto, o vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. Como voto, o vereador Doutor Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como voto, o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Presidente, eu quero agradecer todos os vereadores que votaram favorável ao projeto e ajudar a cobrar, porque a zona rural, ela é muito complicada na cidade de Jacareí. Quero agradecer outra vez essa votação e meu voto é favorável. Segundo a votação do projeto de emenda à lei orgânica do município, do Legislativo nº 1, altera a redação do artigo 201 da lei orgânica do município de Jacareí, referente ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR. Autoria, vereadores Valmir do Parque Minha Lua, Juarez Araújo, Sônia Patas da Amizade e Doutor Rodrigo Salomão e Arildo Batista. Projeto aprovado na segunda votação com 13 votos.